Legendas por TIAGO ANDERSON Para a excelencia de virus. Calma! Pronto! 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 Tá gostosinho de se apanhar, hein? Não! 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 A história da marinha tem sido alheada! olhei para cima da morte velho Deus gregos versus Deus dos nórdicos no God of War Ragnarok que eu acredito nessa teoria será deve-se pá vai ser legal hein lembrando que a gente ainda vai jogar um o God of War aqui ainda rapaziada nossa mano o croma bugou do nada velho o grande merda viu tava perfeito até agora mas tudo bem vambora vamo na fama e na sapiência aqui não é justo não vai não é justo não vai e aí e aí e aí e aí e aí O Atlantis vai ser abençoado! Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Eu não vou deixar nada de você em meu corpo. Não importa quantos deus caçam, sempre haverá outro para se proteger contra você. Eles caçarem também. A morte de Olympus significa a morte de todos nós. Então prepare-se para a tua morte, Poseidon. Está quase um caminho. Pois não! Não, por favor! Não! Não! Não, não! Não! Ah, galera! Isso é o maio! Os caras! Isso é o maio! Não pode esperar! Obrigada! Aparece-se! Atenção! Atenção! Ou seja, a gente pode pagar! Atenção! 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 E aí E aí E aí E aí Vai para o YouTube Kwe Bom Ah Ha 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 No chance vai para o YouTube rapaziada Beleza Segue nós lá segue nós lá Tamo junto no Kwe tamo junto tamo junto A parada da a parada do Do God of War Cada morte de um deus Tá ligado Tem uma proporção que ele causa na terra Como um todo tá ligado Isso é foda Isso é foda É tremendo 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 Ah Hã E colocar o jogo Em português para vocês Vamos só dar um 10 aí. Aí, pronto. Agora vai. Beijão que vocês vão adorar. Sério. É um vídeo de jogo muito bom. Seriamente falando. Sim. Não, não. É absurdo, cara. Agora fora realmente é um absurdo. Não tem jeito. É muito bom mesmo. Absurdo. Só esse chroma aqui que tá zoado aqui que tá me deixando puto, mas fora isso tá assim. Gratos, a morte de Zil está ao nosso alcance. Só para a minha mão. Cleiton. Salve, Jonas. Como é que você tá, mano? Salta, rapariga. Caralho. Olha o tamanho desse boneco, velho. Gaia é um fodendo boneco, né, velho? Chegamos no meninão. O que é que irás fazer, pai? Pai? Já não te podes esconder atrás das saias de Atena. Atena está morta por causa da raiva que te consome, Gratos. Que mais irás tu destruir? As mãos da morte não me derrotaram. As irmãs do destino não me seguraram. E tu não verás o fim deste dia. Eu terei a minha vingança. Muito bom, velho. Cuidado. Eu terei mais. Tu não me desculpa, né? O que o pai? Uuuuuh, óh! Oh pai... E aí... O que é que ele tem? 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 Atena está, o que é que ele tem? O que é que ele tem? eu não aguento muito mais se te ajudar a buscar iremos neste momento Zeus ganha a destruição de Zeus foi porque me salvaste da morte eu salvei-te para servir-se os titãs não me negues a minha vingança ouve-me bem Kratos, vós-te um mero peão nada mais Zeus não é mais da tua preocupação esta é a nossa guerra não a tua eu morri como um Deus eu sofri o derradeiro sacrifício eu vi negado a libertação eu, eu derrotarei o Olimpo eu derrei a minha vingança caiu no rio de merda caiu no Tietê tá ligado né mano, já era caiu no Tietê, acabou caiu no Tietê caiu no Tietê aqui vai só Soldado um alguém Vergara любим Ann Fica na merda, né, velho? 18ª vez já. Reino de Hades. Não dá pra ler, não? Fica suave, irmão. Ainda não acabaram os seus. Os portões de Hades nunca me seguraram. A morte não consegue reter os que têm um propósito gratos. Athena. Sentiu uma falta, Spartan. Eu... Eu não. Só falta. Eu não. Não. Mas ele vai. Tu ainda aparentas ser olímpica. As aparências podem enganar, Kratos. Tal como os filhos do Olimpo. Talvez. Mas lembra-te. A minha morte veio pela tua lâmina. A minha lâmina destinava-se a Zeus. Sei rápida com as palavras. Ainda agora, a guerra por Olimpo continua. E a humanidade sofre. Deixa-os referir. A morte de Zeus é tudo o que importa. Zeus não cairá tão facilmente como Ares. Para destruir o Rei dos Deuses, tens de procurar a fonte da sua força. A chama do Olimpo. Sacrificaste-te para salvar Zeus e agora procuras destruí-lo. O que provocou essa mudança? A gente vai. Vejo verdades. Confiantes na vida. Talvez reconquiste a tua confiança com isto. Estas são as lâminas do exílio. É isso que o que acontece é a tua jornada até à chama. Lembrem-se. Enquanto Zeus reinar, não haverá esperança para a humanidade. Destrói a chama Kratos e as fundações do Olimpo. Desmoronar-se-ão. Desmoronar-se-ão. Será que serão suas aliadas mais poderosas contra o Olimpo? Tirar duas manchas prawać? Será que você já venceu e perderia? Não há uma alegria. É muito ruim. É muito ruim. Fazer uma fantasia com muito poderosa. É muito ruim. Porém, vocês podem ter esses riscos que estava de caver no Acre. Se você for a merda. Estou a merda. E aí O que é isso? Abertura Abertura